E a unidade aqui de Lavras do Senac realizou uma feira de profissões nessa semana, confere aí. O espaço da escola do Senac ficou cheio durante todo o dia. Essa foi uma feira de profissões que envolveu três cursos da unidade de Lavras. Sim, verdade. A ideia é construir para os jovens, para a população lavrense, um formato de atendimento onde os nossos alunos são a parte principal do evento. Os alunos têm a missão de fazer uma integração com os visitantes, com a população, de forma a mostrar um pouquinho de conteúdo, aquilo que é desenvolvido em sala de aula, para a população. Ou seja, os visitantes vão ter interação com a empresa simulada, com a turma de técnico de administração que nós possuímos. De manhã tivemos a turma de técnico de segurança de trabalho fazendo feiras de EPI, palestra, teatro, de forma lúdica, trazendo um pouquinho do conteúdo, daquilo que aprendi de sala de aula e o que eles vão encontrar lá fora. Empresas parceiras que estão cadastrando, recebendo currículos como o Banco de Talentos. E também um espaço, utilizando aqui para o Rede Carreiras, para que eles possam cadastrar os currículos e buscar a oportunidade de emprego no mercado de Lavras. No espaço do Salão de Beleza, os alunos tiveram um desafio. Criaram uma empresa do zero e quem passou por aqui pode até fazer compras. É uma loja de verdade. É uma loja de verdade, só não carrega o produto para casa. Então, assim, a gente tem que estimular a venda, a gente tem marketing, tem todos os setores de toda qualquer empresa. RH, tem o gerente. Tem que bater meta de venda. Tem que bater meta de venda também. A gente traz o mundo real para dentro do Salão Escola Senac. A outra empresa que foi criada pelos alunos é uma pizzaria. O grupo tem que fazer de tudo, da venda até a contabilidade. E aí, o professor fica no suporte para poder ajudar nas dificuldades que aparecem. Sim, toda a prática traz aquele frio na barriga, aquela ansiedade e também alguns erros que precisam ser ajustados durante a rota. Você está aqui para ajudar. Só como facilitador mesmo. A decisão é deles. O importante do final da disciplina é que eles entendam que se tiveram lucros e bons resultados, o que eles fizeram. Se não tiveram, o que eles fizeram também, para no mercado de trabalho não cometer os mesmos erros. Lavras.tv. A sua TV na internet.